Vamos falar de um assunto de interesse de todos, porque vai impactar sim em todas as nossas casas, né gente? Vamos falar das lâmpadas incandescentes, que aos pouquinhos estão sumindo do mercado. As de 100 e as de 150 watts já não são mais comercializadas. Agora chegou a vez das de 60 watts. Confira nesse VT. Terminou em 30 de junho a data para o consumidor comprar lâmpadas incandescentes no Brasil, a mais usada no país. Por conta de uma decisão do governo federal, as lâmpadas incandescentes serão substituídas gradativamente por fluorescentes ou LED. Até junho de 2016, todos os modelos deixarão de ser fabricados. Já não era permitido fabricar ou importar as lâmpadas incandescentes de 150 e 100 watts. Agora chegou a vez da mais popular, a de 60 watts. O objetivo da troca de produtos se deve principalmente a três fatores. Economia de energia, durabilidade e preservação do meio ambiente. Para conversar sobre esse assunto aqui no estúdio, tem um convidado, Pedro Cega, especialista em iluminação. Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Bom dia, Janine. Obrigado. Tudo bem, e você? Bem-vindo. Acho interessantíssimo a gente esclarecer esse assunto, mesmo porque é uma mudança importante, impacta na vida de todas as pessoas, né? E é um costume que a gente tinha de muitos e muitos anos, que a partir de agora vai ter que ser mudado, né? Você acha que o brasileiro está aceitando bem essa mudança para as lâmpadas incandescentes? Acho que ainda ele não aceitou porque ele ainda não se deu conta desse banimento. Então existe o objetivo das indústrias informarem sobre isso que está acontecendo. Mas sem dúvida existe esse apelo emocional, ele está acostumado a utilizar essa lâmpada e que de fato está saindo. Existe uma economia também que o brasileiro vai acabar fazendo, apesar dessa lâmpada ter um preço mais alto, num primeiro momento a pessoa acha que está gastando mais. Porque quando vai trocar a lâmpada incandescente pela florescente, fala, nossa, mas elas são muito mais caras. Mas na verdade, a longo prazo, isso gera uma economia por conta do consumo, não é, Pedro? Exatamente. Todas as outras tecnologias que são substitutas a essa incandescente, elas oferecem um nível de eficiência maior. Então, apesar desse custo ser um pouco maior, ele acaba saindo em conta no médio prazo, digamos assim, dependendo da tecnologia que a gente pode mostrar daqui a pouquinho. Porque elas duram muito mais, queimam com muito menos frequência. Exatamente. Tá certo. Quais são as opções que a gente tem? Então, essas aqui são as incandescentes. Exatamente. Essa aqui atrás é a incandescente, que é formada por um filamento, né? Esse filamento é queimado e aí emite a luz, no caso. E as outras três tecnologias que a gente tem como substitutas. A primeira que a gente indica é a alógena classique. Ah, tá. A alógena classique é a única diferença dela, você vê que a estrutura dela é basicamente a mesma. É, elas são bem parecidas. Só que ela tem uma cápsula interna, onde tem um halogênio, digamos assim. E esse halogênio, ele potencializa um pouco mais a luz. A luz da alógena classique, ela é tão natural quanto a incandescente. Porém, por esse gás dar essa potencializada, ela chega a ser 30% mais eficiente, mais econômica do que a incandescente. Então, acaba acarretando uma economia na conta de luz também. E qual a diferença no tipo de iluminação que elas têm entre si? São praticamente parecidas, assim. Ah, tá. Então, questão de conforto e tudo mais. Exatamente. É parecido. Hoje, o consumidor, se ele procura uma... ele sabe que a alógena está saindo do mercado, ele quer procurar uma similar aí, quase 100% igual, a alógena classique é a substituta direta. Tá. E a vatagem também. Se eu estou procurando uma de 60, eu vou encontrar uma equivalente de 60 watts. Exatamente. Nesse caso, a potência da alógena classique é de 42 watts, é igual a uma de 60 watts da incandescente. Ou seja, aqueles 30% estão sendo considerados dentro da potência da lâmpada. Dá pra acender pra gente mostrar essas duas aqui? Claro. A gente vê como é que elas... Essa aqui é a incandescente, e essa aqui é a alógena. Tá. Você vê que, basicamente, existe uma similaridade muito grande entre as luzes, entre a emissão de luz. E essa aqui acaba sendo até um pouquinho, tem um brilho até mais natural do que a outra, nesse caso. Aham. Tá certo. Agora, vamos falar, então, das... é fluorescente, né? O termo correto? Exato. Fluorescente compacta, nesse caso. Fluorescente compacta. Sim. Nós temos as tubulares e as compactas. Elas são a mesma tecnologia da tubular, só que compactada pequenininha, né? Exatamente. Ela acaba sendo a substituta, também, de uma lâmpada de bulbo incandescente. E aí, se você me permite acender para o pessoal dar uma olhada, existe essa opção também. Ela é até mais econômica ainda do que uma alógena em relação à incandescente. Ela chega até 80% mais eficiência quando a gente compara com uma incandescente. Então... Quando você fala em eficiência, você está querendo dizer o tempo que ela dura ou a iluminação que ela traz para o ambiente? A iluminação. Eu vou te dar um exemplo, claro, da incandescente. De 100% que ela consome da energia elétrica, apenas 10% é transformada em luz, de fato. Então, uma fluorescente, ela transforma muito mais. Tá. Então, nesse quesito, a eficiência é luminosa. Tá. No consumo de energia. E isso, claro, vai gerar uma economia na conta, no final das contas, né? Com certeza. Se o consumidor souber chegar no ponto de venda e fazer essa conta, porque na maioria das vezes ele vai no ponto de venda, vem uma incandescente que custa de R$2,50 a R$3,50. Então, é um produto que é relativamente barato. Ele vai encontrar uma fluorescente compacta de R$8 a R$15. Então, se ele parar para fazer a conta, o ticket, na hora, ele vai querer levar uma incandescente, porque é mais barata. Mas, se ele fizer a conta aí no médio prazo, pelo menos, ele vai ter uma economia na conta de luz aí bem rigorosa. Bom, isso numa época de escassez de água, como a gente está vivendo agora, é muito importante a gente salientar, né? Com certeza. Essa questão. A gente, claro, não tem nem previsão de chuva, pelo menos agora, mas a gente está ouvindo notícias direto de que os reservatórios estão cada vez mais secos, infelizmente, né? Sim. E é claro que isso também vai impactar na geração de energia, né? Com certeza. Outras, a gente sabe como é que é gerada a energia aqui no Brasil. Bom, o interessante é que os bocais são os mesmos. Então, a gente não precisa fazer grandes adaptações em casa para substituir a lâmpada incandescente pela fluorescente ou pela lojina também, né? Exatamente. A substituição é direta. É rosquear, tirou e coloca outra. Obviamente, tem que ficar só em atenção aí com a rede, se ela é 127 ou é 220, para não ter aquele problema de queimar a lâmpada. E as lâmpadas de LED? As lâmpadas de LED são, aí, em termos de aspectos positivos, são as melhores. É o top da tecnologia hoje. É o top da tecnologia, a gente costuma dizer que é a iluminação do futuro. Ela tem aí diversos aspectos positivos, como eu já comentei. Inclusive, ela, em relação à eficiência, ela é 90% mais econômica do que uma incandescente. Nossa, muito bom. Então, é brutal a economia que a pessoa tem. Então, em relação a custo, obviamente, ela é muito mais custosa. Só que aí, se a pessoa parar novamente para fazer a conta, a economia é drástica. Então, não só na eficiência energética, mas se você analisar a durabilidade dela. É, isso é uma coisa que eu ia perguntar. Ela dura realmente mais do que as outras? Dura muito mais. Uma incandescente dura cerca de mil horas e uma LED cerca de 25 mil horas. Tá. Se você refletir o consumo de um consumidor, aí, vamos colocar uma média de 2,7 horas por dia com a luz acesa, num período de um ano, digamos aí que, fazendo a conta no final do dia, isso é transformado em 25 anos por uma lâmpada de LED. Tá. E que, de fato, numa incandescente você não chegaria aí a nem 10% disso. Tá certo. Agora, tem uma pergunta que muitas pessoas podem estar fazendo aqui. Ah, tem umas outras lâmpadas aqui que são interessantes da gente mostrar. Essas aqui são as famosas dicróica, é isso? Sim. Essa é um formato dicróico, né? Ela é uma halógena também. Ah, elas são halógenas. Exatamente. São halógenas. A diferença dessa halógena pra essa, basicamente, é uma de bulbo, no formato tradicional, e essa aqui é a refletora. Tá. Vai ser utilizada nos spots dentro de casa. A refletora tem ainda mais eficiência por conta dessa reflexão que ela faz? Ela consegue potencializar? Dependendo do grau, por exemplo, você vai pegar uma de 9 graus, por exemplo, é um facho mais fechado. Então, você tem uma intensidade maior. Mas o fluxo luminoso pode ser o mesmo, vai depender da potência. Ah, tá. Qual dessas aqui é de LED que a gente estava comentando agora? Essa aqui é de LED. Essa é de LED? Exatamente. Ela é muito parecida. Tá, realmente. E muitas pessoas até confundem. Nossa, mas ela é forte, né? É forte. Tem que olhar pra lá. E as pessoas até confundem e perguntam, ah, o LED brilha menos, é verdade? Isso aí é um mito que as pessoas ainda, pelo produto, a tecnologia ainda não estar tão disseminada, difundida no Brasil, acaba surgindo esses mitos urbanos, né? Que a gente tem aí o objetivo de cada vez mais explicar pro consumidor e mostrar que é diferente, que é uma lâmpada que realmente não brilha menos. Tá certo. Ela é tão igual ou melhor. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho eu volto pra você falar a respeito do descarte dessas lâmpadas também, tá bom? Tá legal. Até já. É realmente um assunto extremamente importante. É bom todo mundo ficar ligado, porque essa medida de 60 watts não estão mais no mercado desde o dia 30 de junho agora, né? Então é uma medida recente. Pode ser que você chegue no mercado aí, nas lojas que vendem lâmpadas e se surpreenda com essa notícia de que as lâmpadas não estão mais à disposição. As de 20 e 25, se eu não me engano, ainda estão. Mas também num prazo curto ou médio, eu acredito que até 2015 elas também já vão estar extintas e até 2016 a substituição vai ser total. Então é importante a gente ficar atento também e o Revista da Cidade, claro, como sempre informando a você, tá bom? Agora...